Fala galera, aqui é o Avot e hoje eu estou aqui com Insatia versão de celular O joguinho das minhocas que devoram outras minhocas E eu confesso, mano, que eu tava com muita saudade de jogar esse jogo, cara Muita saudade mesmo, vamos ver se mudou alguma coisa, cara, porque faz tempo que eu não jogo Seguinte, ó, skins madeironas, eu tenho várias skins, mas tem muito pra liberar, hein, cara Só skin cara? Que isso, mano? Eu quero ir com essa skin aqui, essa skin madeirona azul E vou começar com vezes dois Seguinte, nesse jogo, o objetivo é comer o corpo dos meus inimigos Desse jeito assim, cara, mas se o cara é maior que eu e eu der de cara com ele Ele que vai me devorar e vai me eliminar Então eu preciso ir devorando o corpo dos meus inimigos, começando pela rabeta, pela parte de trás E ir pegando e melhorando o tamanho da minha mandíbula É, mano, só ir crescendo E o problema, cara, é que se a gente bobear, os cara vem e corta nós, cara Olha aqui, ó Eu fui cortado aqui, mano Então o segredo desse jogo pra você sobreviver o maior tempo possível e ficar gigantesco É sempre manter o teu corpo perto da cabeça, cara Você sempre fica esperto com o teu corpo, cara Sempre, ó Ó, não deixa, não deixa, senão os cara vai te matar Olha lá, ó Sai fora, mano Vai eliminando todo mundo e sempre mantendo o corpo perto da cabeça, cara Sempre vai visualizando onde tá teu corpo Ó, os cara quer te eliminar de qualquer jeito Caraca, velho, é muito difícil, mano Então deixa o like, se inscreva no canal E bora me tacar com a nossa cobrinha comilona de outras cobras 1.014 pontos Bora ficar perto sim, ó Olha aqui, mano Olha lá, o cara quase... Sai fora Quase o cara me cortou Olha, mano Nem tenta, cara Calma Olha lá Nossa, o cara vai me cortar Mano, olha os cara louco pra me cortar, velho Eu tenho que ficar com o meu corpo pertinho de mim, ó Ficar assim, ó Quando aparecer algum gigantesco, a gente pega ele Ó Fica de olho Tá eliminando, bem de boa 1.180 pontos Apareceu um gigantesco Vem como toda a massa dele Mano, eu acho que eu tô perto do recorde desse jogo aqui, cara Um gigantesco Olha lá, sai fora, rapaz Olha lá, ó Safado, mano Larga minha rabeta, rapaz Nossa, lascou Caraca, velho, tô sendo atacado Tô sendo atacado, hein Ó, já abaixei de mil A coisa mais difícil desse jogo é você se manter É muito difícil se manter gigantesco, hein, cara Com mais de mil pontos é quase impossível Aí, ó E o engraçado é que os caras pequenos conseguem me eliminar, mano Vai fora, mano Que isso, cara Cara, só se eu tentar ficar perto da borda aqui, ó Porque tá complicado, mano Cara, me cortou e eu nem vi, velho Eu vim pra cá Vou ficar com meu corpo aqui perto da borda Que isso, mano Caraca, velho Vamos diminuindo Vamos diminuindo meu corpo Nem tenta, amigão Nem... Mano, os caras parecem uns gigantescos, velho Lascou Nossa, o cara me cortou pela metade, velho Sorte que eu vou lá e recupero meu corpo voltando a me comer Ó, cortou Mano do céu Que joguinho louco, velho Até agora é meu recorde de mil e duzentos pontos Que isso, velho Até os pequenininhos conseguem me cortar Caraca, caraca A gente não tem um segundo de paz, cara Ó, esse aqui vai pro pau Eliminado Caraca, me cortaram, mano Vou ter que ir atrás Quem que foi o sacana, mano? Caramba Mano do céu Quando eu dou o dash eu perco massa ainda Pra acabar com tudo, velho Olha isso, mano Nossa, o cara me cortou tudo Caraca, mano Até agora recorde de mil e duzentos pontos Pô, mano Tem uns caras pequenininhos também que é sacanagem O cara nem tamanho tem e consegue me devorar? Ah, mano Vou sair e dar umas voltas pelo mapa Já cansei de morrer Que isso, cara Deixa eu me encolher aqui, ó Me encolher Cara, deve ter alguma estratégia Pra gente conseguir manter o tamanho, mano Alguma estratégia tem Olha o gigantesco Era eu ou ele? Olha lá, me cortou Nossa, agora eu vou me lascar Nossa, mano É o tempo todo atento, cara Você não tem um segundo de paz Coisa mais... Olha isso Tô indo pro saco, velho Tô indo pro Beleleu, mano Mas pelo menos eu tô eliminando um monte Deixa o like e se inscreve no canal Bora curtir essa gameplay com a boot E tentar voltar a mil pontos Que é a coisa mais difícil do mundo E pelo jeito no começo é mais fácil Agora no final, velho No meio da partida Mano Que dificuldade Que dificuldade Esse cara aqui já vai pro saco E esse também, mano E esse aqui Amei, mano Ó, vou voltar a mil pontos Voltei a mil pontos Agora eu tenho que voltar pra proteger meu corpo Calma, consegui Se eu ficar aqui meio no cantinho, cara Vamos ficar... Olha lá Sai fora Eliminado Aqui ninguém me pega, hein Tô louco, mano Mas o cara nasce no meu meio Rola, enrola Mil e oitenta e quatro pontos E... Olha isso, velho O cara nasce no meu meio, mano Que isso, cara Parece uns gigantescos Caraca, mano Uh, cara Os caras já nascem maior que eu? Ah, galera gigante Ah, peguei vez dois? Peguei crescimento vez dois? Agora eu vou crescer Não morre, não morre Nossa, mas agora que eu peguei vez dois Os caras tá focando em mim E mataram Agora que eu peguei crescimento vezes dois Os caras me mataram Parece que eles sabem que eu... Que eu agora tava feliz Que sacanagem Pelo menos cheguei no level 14 Dá pra comprar alguma skin? Tem alguma skin de 100 pila? Eu já compro Só 200 Não tenho grana Vou com essa amarela Que é linda demais Vamos começar Vezes dois Bora lá Vezes dois Nossa, o tamanho gigantesco Morri vez dois Besta demais, cara De novo, vamos voltar Ah, eu sei que me matou, né? O... Sacana Sacanagem, cara Aí, ó Nossa Olha, galera Esse cara tá gigantesco Vezes dois Peguei Vezes dois Agora o negócio vai ser louco, mano Tô com vezes dois E o negócio vai ser louco Negócio vai Ser louco Vou comer todo mundo E vou chegar A mil pontos Ninguém me segura Só esse verde aqui Sai fora verde Ó 500 pontos Boa demais Dá pra pegar mais uma vez dois? Peguei mais uma vez dois Será que é de graça, mano? Nem sei se eu tô com vez dois, mano Tô bloqueando aqui Pegando a massa de todo mundo Vamos pegar pelo menos mil pontos Uma vez nessa partida Vai ficar invisível? Pra nada, mano Vamos lá Elimina esse, ó Pega o gigantesco Oh, cara Olha o gigantão, mano Olha o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero que você comente A nossa palavra secreta Comenta a sua palavra secreta Corta, corta Corta, corta Porque nesse jogo aqui, cara O teu objetivo É sair cortando todo mundo Então a nossa palavra secreta é Corta, corta Vamos lá Eu acho que nem dá pra pegar vezes dois, cara Porque o fantasminha não funciona Então o vezes dois não deve funcionar também, não E aí, bestão Vamos pegar mil pelo menos uma vez, cara Mil Representei Agora Só cuidar da raba Pô, mano Olha isso, cara O cara me cortou tudo aqui, velho Que isso, mano Galera, se você quer jogar esse joguinho maneirão Ele tá disponível para celulares Android E iOS Ele se chama Insatia.io É muito maneirão, cara Muito legal usar o mesmo Mas ele só tem essa fase Você sempre vai jogar nesse mapa E sempre vai ser esse estilo de jogo Mas é legal, cara É muito bom para passar o tempo E é muito desafiador O tempo todo Você tem que estar desviando Das cobras cortadoras E eu quero ver Alguém conseguir mais do que eu Eu consegui acho que 1400 pontos de recorde Eu quero ver Alguém passar meu recorde, mano É coisa mais difícil Parece fácil Assistindo parece fácil Mas não tem nada de fácil, não, cara É a coisa mais difícil do mundo Os grãos Até os pequenininhos te cortam O negócio é louco E quanto mais tempo de partida passa Mais difícil fica É uma loucura total esse jogo, mano Ó, ó, ó Toda hora parece gigantesco Pode ver que nunca mais consegui mais de mil pontos, mano Só se eu ficar de boa rede rodeando aqui no meu corpo, ó Que isso, velho Que isso, mano Ó, ó Sai Sai, Carol Sai Sai Oi Pega tudo, pega tudo, pega tudo Mil, 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 mil pontos, mil pontos Caraca, mano Muito ponto, velho 1200, vou bater no recorde Ui, que isso, mano É o seguinte, velho A gente tenta passar de mil pontos, 1200 Mas meu recorde continua, 1400 pontos Porque é muito difícil, cara É muito difícil se manter com mais de mil pontos Se você gostou desse vídeo maneirão Deixa o like, se inscreve no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço, valeu e tchau 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 Tchau